Olá pessoal, estou aqui para gravar esse vídeo e falar sobre as TVs abertas disponibilizadas na internet. Hoje as principais TVs abertas do nosso país transmitem ou tem transmissão por diversos sites que transmitem ao vivo pela internet. Outras TVs abertas é preciso você fazer um cadastro ou então baixar um app mais simples da própria TV, da própria emissora. Mas eu quero dar um destaque aqui para o SBT. O SBT é hoje a única emissora que você não precisa baixar nenhum programa, que você não precisa fazer nenhum cadastro. Basta você acessar o Google e digitar SBT SBT ao vivo E logo já abre o site do SBT E vai direto para a transmissão ao vivo do SBT E a transmissão é de ótima qualidade A transmissão é em HD E a imagem é excelente Dependendo da sua internet Você vai ter assistindo normalmente o SBT Até agora é a única emissora que eu encontrei com essa facilidade As outras tem que baixar um programa, tem que fazer cadastro Ou então tem que pagar assinatura O SBT não amigos Basta você digitar no Google ou no qualquer outro buscador SBT ao vivo E você já vai logo para o site do SBT Então já, pronto Já estou assistindo o SBT ao vivo Transmissão ao vivo O que está passando na TV aberta Pronto Muito simples, viu gente? Acredito que as outras emissoras deviam fazer isso No seu próprio site Transmitir ao vivo Com essa facilidade Sem necessidade de cadastro Ou de baixar a app Disponibilizar na internet Você possa assistir do computador em casa Posso assistir Posso assistir no celular No tablet Tá certo Fica a dica Um abraço